Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landy, bem-vindos ao meu canal. Eu estou com muito sono, nunca peguei de acordar, estou aqui com a Polly. Eu estou plena. E a gente vai fazer um café da manhã surpresa para amanhã hoje. Gente, a Fabi acabou de acordar, por isso que ela está mole, ela está aguentando em segurar o sofá direito. Mas a gente comeu ontem à noite, ela que pediu para acordar ela às 8 horas, viu? Então, por isso que ela está assim, porque são 8 horas. E eu coloquei o suportador para a noite de noite. Ela colocou o suportador para 8 da noite, então ela não acordou. Aí eu fiquei esperando. Aí deu 15 minutos, eu falei, ela não acordou. Fui e liguei para ela, batata, ela estava dormindo. Olha quem está aqui, ainda não saiu para o trabalho, Leandr, meu marido. E a gente vai fazer um café para a mãe, vamos passar? Vamos. Ó, vamos fazer... Não tem nenhuma data especial, né, Fabi? Fala aí. Não, não é nenhuma data especial, só pedir para a gente fazer. Porque a gente chegou a nossa mãe. Então, vamos fazer o quê? Eu acho que a gente tem que fazer logo, porque provavelmente ela vai acordar já, né? Porque ela acorda muito cedo. Então, eu acho que a gente tem que fazer ovos, torrada... Bolo de caneca. Eu não sei fazer bolo de caneca. Eu sei. Aprendi ontem. Então. Tu faz. Eu faço. Então, vamos lá, gente. Eu vou falar para vocês o que tem que fazer. Gente, já peguei o pot e agora eu vou começar a pegar as coisas, né? Escal. E eu estou fazendo abacate com sal e limão que a mãe gosta de colocar na torrada. Ai, já pega o pão para colocar na torrada. A gente podia fazer para o pai também, né? Vamos. Vamos fazer para os dois? Não. Se eles não acordarem antes, né? E eles estragarem tudo. Não faz barulho. Não dá para escutar lá na torrada de cena. Duas colheres de escala. Eu só coloquei no escala aqui agora. Estou fazendo o abacate. Quatro colheres disso aqui que eu esqueci o nome. Farinha. Estou fazendo. Agora, é bem pequeno isso aqui. É um quarto. Bem negocinho. Agora, a gente mexe. Eu vou colocar oito colheres de leite. No vídeo fala quatro, só que ontem a gente colocou oito, porque quatro nem colocou muita coisa. Então, no vídeo fala quatro, vou colocar o dobro. Oito. Você já coloca? É, eu sabia. Já foi umas duas, né? Será que a mãe percebeu que você saiu do quarto? Não. A mãe percebe tudo. Ela acorda com uma mosca sentando na mesa. Ela acorda. Ela estava com muito sono. Tá dando certo? Olha. Não tem que colocar açúcar? O que é o açúcar? Esqueci. A gente está ficando nocinha e ainda falta óleo. Hoje em dia colocou. Não, né? Não vai ovos. Não vai ovos. Eu tenho que fazer um omeletinho, né? Verdade. Amanhã é uma omelete. Tá, termina esse bolo logo aqui. Tá demorando demais esse bolo aí. Não, tá indo rápido. Não, mas ela vai acordar. Ai, perdão. Vou colocar aqui. Quanto de óleo? Acho que é quatro colheres. Eu acho que não. Então é duas. Quatro ou duas. Ih, rapaz. Coloquei duas colheres. Agora eu tô mexendo. Eu já terminei o abacate agora com aquele limão. Agora eu vou deixar reservado. As torradas eu vou pegar agora. E agora eu já terminei também aqui. E vou descer, né? Olha como ficaram as torradas. Fiz três. Vou deixar reservado aqui também. Coloca dentro da xícara. Eu vou fazer o imalhete agora, né? Quer ouvir? Quero. Por favor. Vou segurar. Tá, quantos minutos aqui coloca? Um minuto e dez. Olha só, ficou pronto. Nossa, ficou bonita a massa. Você pode colocar? Pode colocar. Bate devagar. Aí. Quanto tempo? Um minuto e dez. Vou colocar. Agora vamos fazer outras coisas. Vamos fazer o ovo? Vamos. Pega um potinho ali, por favor. A gente vai entregar a comida aqui nessa bandeja. Eu passei no paninho, um pouquinho, por favor. Apesar de estar limpa já. Agora eu vou... Como a gente não tem tempo de fazer uma cobertura, eu vou colocar leite com linsada e tentar picar os morangos adentro. Vai colocar o leite com linsada. A gente colocou no pote porque a gente abriu a lata e não tinha como lacrar. Isso, porque tiramos a tampa. Será que tá bom? A mãe não gosta muito doce, né? É verdade. Será que tá bom? Acho que tá bom. Vai espalhar, vai. Vai, vai. Bem legal. Eu vou picar uns moranguinhos agora. A bolha agora vai fazer o ovo. Gente, a mãe, ela não gosta de outro bichinho. Ela gosta de omelhante. Olha. Então, vamos. Quebrar os ovos. Vamos colocar frutinhas também. Vamos fazer assim, fica bonitinho. Olha. Vamos colocar framboesa. Morango. Acabei de lavar, meu irmão tá todo molhado. Então, vamos lá. Eu vou pegar os mais bonitinhos. Gente, ficou muito lindo. Olha isso. A gente arrasou. Ai, deixa eu ir lá. Eu vou lá. Olha como tá ficando, gente. Que delícia. Tá cheirando muito bom. Meu Deus, tô com medo. Ai, como que vira? Nossa, tá muito lindo. Vai quebrar, faz. E agora o que eu faço? Agora. Caraca. Eita, por que você não faz assim, ó? Faz assim. Isso. Eita. E agora? Você quer virar assim? Tipo tapioca? Deu certo. Deu certo. Deu certo. Olha como ficou lindo. Olha isso. A gente arrasou. Abacate, torradas, omelete e um bolo de caneca. Uau. Olha, gente, ficou muito lindo. Vamos, não vai esperar a omelete. Gente, eu vou ter que ir devagar, porque eu não vou... Você quer que eu suba a escada? Sim. Tá. Gente, a Poli tem tanta habilidade. Olha como ela tá segurando. A Poli tá aparecendo sei lá o que com esse casaco do Rihanna. Espera, chegamos aqui em cima. Vamos nos arrumar ali, ó. A Poli tirou o casaco. Melhorar. Deixa eu abrir a porta. Deixa eu abrir a porta. Vou acender a luz. Bota aí. Acendeu a luz na cara dela, coitada. Bom dia. Bom dia. A gente fez café. Coitada, Fábio. A gente acordou ela um calor... Se acendendo a luz na cara dela, Fábio. Tô sonhando? Não. Peraí, tô horrorosa. Olha, a gente fez torrada. É pra eu sair pro pai. Cadê o pai? Nossa, tô muito feia. Não tá, não. Gente, ela tá feia? Eu não acho que ela tá feia. Por que? É meu aniversário? Não, a gente quis fazer. Nossa, que perfeição. Tudo que eu amo. Isso aqui é bolo de caneca. A gente só não fez café, porque a gente não sabe fazer café. Gente, cadê o pai? Ele tá no banheiro. Eu tô ouvindo o som da torneira. Vai lá chamar ele. Como que o pai... Gente, a gente veio trazer café na cama. Bem na hora o pai vai no banheiro. Bem na hora ele vai... A gente acorda pra fazer xixi. Acorda pra fazer xixi, gente. Bem na hora. Ai, deu bom que a gente colocou a bandeja no lugar dele. Vem, Fábio. Toma, vem gravar você aqui, que o vlog é teu. Hum, que delícia. Ah, o que eu tenho que fazer agora? Toma. Peraí, licença. Mãe, aquilo ali não é café. É o que fiz um bolo de caneca. Você que fez? Aham. E ela que decorou a polícia condensada. Olha, o pai chegou, gente. Ué, amor, onde você tava? Foi pra fazer xixi? Coisa tipo... O que é isso? É pra nós dois. É chique, hein, Ana? A gente já se anda se quiser descer pra tomar café junto, né, Fábio? Sim, a gente já... Porque eles gostam de café e café. Não, a gente... E também a gente fez isso aqui, vocês podiam achar que foi fácil. Nossa, tá muito saudável. Olha, eu amo guacamole. Quem fez? A polinha. Olha aqui. Ela tem sal, azeite e limão. Hum, que café saudável. Então vocês vão comer com a gente. Tá. Tá bom, né? Já que vocês insistem. Aí sabe o que acontece? A gente chega lá e encontra o jeito aqui, aí vocês preparam o lanchinho. Vocês e o Paulo passam o café. Tá. E o Paulo que faz o café toda manhã, gente, o cafezinho preto. Gente, olha como eu guardo o meu pijama. Meu Deus. E olha como eu tava com o calor. É que vai esfregando, vai subindo. E a gente vai descer, porque assim, aí as meninas tomam café com a gente. Cortam isso, o Paulo passa o café com a gente. Olha que bonitinha as coisas. Ai, eu amei, gente. Eu quero todo dia. Acordar o cachimbo todo dia. Nossa, muito bom. Obrigada. É que você... Gente, a mãe e o pai, eles acordam muito cedo. Foi um milagre eles não acordarem hoje. Aí, vocês... Mas é... Porque nós estamos de quarentena. Eu vou explicar, gente. Com a quarentena, a gente tá indo dormir 3 da manhã, 4 assistindo... Não fosse a quarentena? Assistindo filme e BBB. E aí a gente tá indo dormir tarde e acordando tarde. Tá, então vamos lá. Mas a mãe já acorda antes das 7. Não tem possível fazer café da manhã pra mãe. Eu vou descer já, já. Eu vou escovar dente e tudo, já desço. Tá. O Paulo vai preparar o café. Perdemos uma participante do programa. Não, mãe. A polícia tá guardando nossa louça. Eu estou observando aqui. Cheguei. A mãe só também tá fazendo a mesma coisa que eu. E o pai tá fazendo café? Tá. Ô, gente. Aita. O meu dedo tava na frente. Gente, não reparem da eu não querer comer lá em cima da cama. É porque eu não ia sentir a vontade eu comendo e elas não, né? Então tem que elas comerem com a gente. Da próxima vez a gente prepara 5. Um pra mim, um pra você. É, você leva empilhada. É, por causa que assim, eu ia comer e elas iam ficar olhando. Então a gente come junto com o Márcio, né, Tati? Uhum. Ai, que delícia. Amei. E também a gente não tem muito costume de comer no quarto. Gente, a Fábio arrasou, hein? Ela tem só... Prova, 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 prova. É aquela receita que eu vou ensinar no canal, né? Uhum. Olha, gente, como fica macio. Eu acho que eu falei. Nossa, ela já ensinou a receita. Não, não tem problema. Pode ensinar. Se você quer receber mais detalhadas, assiste o canal da mãe. Não, então não precisa. Você ensinou certinho como faz? Não, mas a gente fez mais ou menos. Eu só, tipo, coloco açúcar agora. Eu não falei nada. Não falei as medidas. Mais ou menos. Então eu vou fazer um vídeo mostrando. Olha como fica macio. Olha de pertinho. Seja sincera. Tô com medo. Gente, que calda é essa? Leite condensado. Não deu tempo da gente fazer uma calda. Estamos aqui tomando café junto, todo mundo. Que delícia. Obrigado. Gente, vou comer isso aqui. Porque minha mãe não é muito de doce, então eu tô comendo por ela. Ah, essa chica tudo tá bonita. Vamos pra faz chica? Olha, gente, vou comer esse omelete maravilhoso agora. Vocês mostraram pra vocês fazendo? Uhum. Tudo. Eu vou comer minha torrada. Com o abacate, que eu amo. Muito bom o guacamole, gente. Não é bem guacamole, porque o guacamole tem cebola, tomate, essas coisas. É tipo um abacatinho primal. Eu vou pôr no meu omelete. Aqui, amor, torradinha com manteiga. Do jeito que você gosta de comer de manhã. Ficou bom o omelete? Muito. Gente, façam esse café da manhã em casa. Deu um trabalho pra virar esse omelete, né, Fábio? Deu? Tava muito mole. Deu certo. Vamos dar tchau? Vamos. Gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Peraí, faltou o Leandro. Vocês viram o Leandro nesse vídeo porque ele tem que trabalhar. Então eu sou o Bolsonaro de quem é casa. E o meu irmão mora no norte do país. Então tá só o Leandro. Mas eles viram o Leandro, eu acho, no vídeo. Sim, ele foi trabalhar. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.